Salve aí para galerinha gamer, neste momento estou começando mais uma gameplay aqui no canal Vocês provavelmente viram esse vídeo no dia 24, ou seja, ontem Mas é porque eu queria deixar esse vídeo especial de gameplay Apenas no dia do natal, no dia 25, porque... Bom, porque como é uma data comemorativa, né? Embora eu não acredite muito, mas já que tem, então eu vou usar para postar vídeos especiais aqui pro canal E eu estou aqui de Mayasaura, no novo update do Era of Terror atual Que agora tem esse bioma de neve e adicionaram Acrocanthossauro Mas enfim, eu estou aqui de Mayasaura, galera, porque Mayasaura é um dinossauro que representa um bom cuidado Já que ele é um... o próprio nome significa lagarto boa mãe Por causa que neste momento, em Natal, eu quero deixar esse meio que simbolismo do... De boas festas, né? De carinho um com o outro, neste momento Se bem que carinho tem que ser todo dia, né? Ih, caramba! O Espino! Será que ele me viu? Ih, me viu, me viu, me viu Não me viu? Estava aqui meio que a amostra, o Espino me ignorou Ah, mas também, né? Olha o tamanho dele, olha o meu tamanho Não vai dar nem carne, galera Aí... me chama fome Agora nos falta a sede E se vocês notarem que eu estou agindo diferente, como eu sempre digo É porque eu estou tentando seguir ao máximo o realismo no jogo, tá, galera? Pra quem está em dúvida de que dinossauro que é esse e tem interesse de saber mais Eu tenho um vídeo no meu canal Um vídeo um pouquinho datado, eu sei Mas tem um vídeo explicando sobre o que é um Mayasaura, basicamente E eu vou deixar no card aqui em cima Ou no link na... ou no link na descrição, tá, galera? A parte da malagada aqui, eu vou... Eu vou diminuir aqui o... o... o gráfico Aí... Ih, ferro... tem um... o que é aquilo ali? Um acro, um acrinho, um acrinho, um acrinho, um acrinho Na verdade, nem eu sabia que ia aparecer aquele acro ali Mas se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva e ative o sininho E se vocês gostam de gameplay, comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu traga mais uma gameplay aqui pro canal E... eu só queria... antes de finalizar o vídeo Eu só queria... é... Falar que... eu desejo a todos que estão assistindo esse vídeo no Natal Um feliz Natal e um feliz ano novo Porque 2020, 2021 foi muito... Foi muito complicado pra nós todos, do mundo inteiro E desejo um bom 2022 para todo mundo E é isso Se gostaram, deixe aquele like, como eu tinha dito Um grande abraço Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo E até a próxima, galera Tchau 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 Tchau